Vamos lá, né pessoal? O meu amigo Igor das Dope está com essas marrans de ovelhas aí para vender. Elas são da raça Dope. São puras, porém, sem documentos. Ele também vende reprodutores, marrans, ovelhas e filhotes com documento. Você entrando em contato com ele aí, pessoal, você pergunta se ele tem. O rebanho Matuto fica localizado a mais ou menos 2 quilômetros da cidade de Toritama, Pernambuco. Para mais informações, entre em contato aí com o nosso amigo Igor das Dope. Vamos deixar ele passando as ovelhas aí para vocês verem, né pessoal? O rebanho Matuto fica localizado. E aí E aí E aí